Começando agora pra você o Informe 13 a cada 30 minutos na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoredo e Gráfica Visual. Promovido desde o ano passado em parceria pela Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Social e o CEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, o projeto Jovem Alerta tem a iniciativa de direcionar jovens de 14 a 24 anos e tem o objetivo de despertar a autonomia, cidadania e a inserção no mercado de trabalho. Vai acontecer a formatura de 13 adolescentes. A solenidade acontece às 10 horas da manhã no Centro Educacional Helena de Paula Tavares, escola da Rede Municipal de Ensino, localizada em Araras. Um recurso do presidente Jair Bolsonaro foi mantido e a condenação por danos morais imposta pela Justiça para que o ex-parlamentar pague uma multa de R$ 10 mil por ofensas disparadas contra a deputada federal Maria do Rosário continua. Em 2014, Bolsonaro disse que não estupraria Maria do Rosário, pois ela não mereceria. Porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estruparia. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar porque não merece. Ao negar o recurso da defesa de Bolsonaro, Marco Aurélio também manteve a determinação para que o presidente publique uma retratação em jornal de grande circulação, em sua página oficial no Facebook e em sua página no YouTube. 3 milhões de clientes com dívidas vencidas há mais de um ano vão poder regularizar sua situação com o banco estatal. Os descontos irão de 40% a 90% dos valores devidos e o banco espera, com isso, recuperar até R$ 4 bilhões em créditos, que eram considerados causas perdidas. Esse dinheiro, inclusive, já havia sido lançado como prejuízo no balanço da instituição. Na mira da caixa estão 2,7 milhões de pessoas físicas e 300 mil empresas que deixaram de negociar com o banco e passaram a tomar dinheiro com financeiras por estarem negativadas. Esse foi o seu Informe 13. Daqui a 30 minutos tem um novo boletim na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Center Show, Terepão, Residencial Arvoredo e Gráfica Visual.